Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa linda flor. Eu espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Vou usar a linha Anne, vou usar essa amarela, agulha de um milímetro e meio e tesoura. Eu vou fazer uma laçadinha, começar com uma laçadinha, ó. Uma laçadinha. Uma correntinha, duas, três, essa aqui eu não conto, então, só tem duas, três, quatro, cinco, cinco, seis correntinhas, sete, vou fazer sete correntinhas, vou vir aqui. E faço um ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer uns pontinhos baixos, mas não é necessário, mas eu vou fazer só pra fazer esse arremate aqui. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Doze. Doze. Doze pontos baixos. Não é necessário, mas eu quis fazer só pra arrematar já esse fio aqui. E o meu olhinho ficar bonitinho. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Que aí fica mais bonitinho aqui. Vou mostrar aqui a minha que eu não fiz, ficou mais feio, olha. Vou cortar agora esse fio aqui. E agora eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez correntinhas. Vou pular um ponto, e aí eu venho no próximo e eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, um, oito, nove, dez. Venho no próximo. No próximo? Eu vou pular um e vou no próximo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem esse aqui, ó. Eu vou pular ele e eu vou no próximo. Pronto, cheguei no último aqui, ó. Esse é o último. Pulo esse e vou fazer nesse. Um ponto baixo aqui. Agora eu vou virar minha flor aqui, ó. E aqui eu vou fazer, ó. Um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 seis, sete, sete, oito, seis, sete, oito. Doze. Doze pontos altos. Agora eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer com quatro pra ficar mais bonitinho, ó. Quatro correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Venho no próximo ponto, sem pular nenhum. Faço um ponto baixo, fica mais bonitinho com quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer assim até chegar lá embaixo. Aí, vai ficar bonitinho. Pronto, cheguei aqui embaixo, fiz até chegar aqui embaixo. Agora, eu vou virar aqui, ó. Ó, eu virei. Agora, eu vou vir pra aqui, ó, pra essa outra pétala aqui, ó. Faço um ponto baixo. E, novamente, eu vou fazer aqui, ó, doze pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, eu fiz doze pontos altos aqui, doze. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro. Viro. E aqui, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Venho no próximo ponto aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Venho no próximo ponto. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. E assim, eu vou fazer até eu chegar lá no finalzinho. Pronto, cheguei aqui embaixo, ó. Eu vou virar agora, ó. Olha, eu vou fazer aqui, ó, na próxima pétala. Na próxima pétala. Um ponto baixo. E, novamente, eu vou continuar fazendo aqui meus pontos altos. Total de doze pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu vou fazer doze. Fiz doze pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas. Quatro. E vou virar aqui, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. E um ponto baixo. E eu vou fazer assim até terminar. Até chegar lá embaixo. Pronto. Cheguei aqui. Vou virar, ó. Ó. Já venho pra próxima pétala. Faço um ponto baixo. E agora, faço mais doze pontos altos. Mas eu não vou fazer mais. Vou finalizar aqui. Porque já tem a minha ali prontinha. Então, eu vou mostrar pra vocês, né? Porque é só repetir esse passo e a flor ficar linda. Deixa eu mostrar pra vocês como que ela tá aqui, ó. Eu vou arrematar aqui meu fio, ó. Chegando aqui. Vou fazer uma correntinha. Passa aqui. Uma correntinha. Puxo pra arrematar, né? Venho aqui em outro pontinho, ó. Deixa agora eu ajeitar ela aqui pra vocês verem como que ela fica. Se quiser colocar um miolinho de pera, ela vai ficar também perfeito. Vou pegar aqui uma perna. Olha, coloquei um miolinho. Olha só como ficou linda. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. Um beijão a todos e até a próxima aula.